Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Bom, hoje estaremos falando ou trazendo para vocês mais uma vez uma de nossas plantinhas que nós chamamos de especiais, mas que vocês chamam de plantas raras, exóticas, de colecionadores. Fique à vontade para chamar como você quiser. Hoje estaremos vendo como estão as nossas Black Soco. Se lembram dela? Pois é, vamos ver como essas plantinhas estão no seu oitavo mês, desde que foram germinadas. Então, se você gosta de plantas diferentes, plantas que a gente não vê comumente nas redes sociais, eu lhe convido a ficar comigo e assistir o nosso vídeo na íntegra. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o canal Salvador Roso Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. E, se possível, divulgue, ajude este vídeo a chegar mais longe. Para isso acontecer, eu sempre peço a ajuda de vocês. Indique ao amigo, coloque em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que permitirem esse tipo de postagem. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é ver como estão as nossas Black Soco. Muito bem, a nossa vinheta já passou. São 15 segundos e estamos aqui de volta e a pergunta é, você se inscreveu em nosso canal, se esqueceu, se distraiu? Então, se inscreve, menino, se inscreve, menina, que o conteúdo de hoje está imperdível. Estamos aqui com quatro representantes dessa espécie que é fantástica, dessa variedade que é fantástica, que é a Black Soco. No seu nome, já nos traz duas pistas sobre essa plantinha. A primeira é que ela é uma Thai Socotrano, por isso que Soco no final do seu nome. E Black, por quê? Porque o tecido desta planta, a sua pele, o tecido que está aqui no seu caldex, é de cor escura, de cor preta. Então, essa é uma Black Soco. Black Soco, telespectador, telespectador Black Soco. Então, já que vocês estão devidamente apresentados, vamos saber um pouco mais sobre essas plantinhas que aqui estão. Essas plantas, como eu falei no início do vídeo, estão completando sete meses, entrando no seu oitavo mês. São plantinhas que vêm se desenvolvendo ao longo desse tempo, passaram por todo tipo de problema. Ácaro, já tiveram coxonilha de raiz, tudo que você possa imaginar, essas pequenas já enfrentaram. Mas, é uma plantinha que a gente tem observado que é bastante resistente a esse tipo de pragas. Não se abateu muito com o ácaro, aceitou bem o tratamento, o protocolo de acaricida e foi tudo bem. Uma delas, que é essa daqui, passou por um probleminha de fungos. Pegou um fungo na sua parte ou em um dos seus galhos, a gente teve que decepar a parte dele. De certa forma, foi até uma coisa interessante. Por quê? Porque ela terminou abrindo novas ramificações e você já vai ver. Muito bem, então nós temos aqui quatro indivíduos e vamos ver esses quatro indivíduos, um por um, só para podermos perceber ou ver as diferenças entre eles. No vídeo passado, essas plantas não estavam com muitas folhas, não sei se vocês se lembram. Por conta dos nossos amiguinhos e desejáveis, os ácaros. Vou começar por este representante aqui, que é uma plantinha muito interessante. Ramificou dois galhos apenas, mas tem uma formação interessante. Perdeu todas as suas folhas dos dois galhos deste lado, quer dizer, o galho deste lado e o galho central, mas já está recuperando também. A gente pode ver aqui que já tem novas brotações. No mais, aguardar o desenvolvimento. Não tem muito o que falar ou o que fazer nesta planta. Nós ainda não vamos fazer poda, nem poda aérea, nem poda radicular por enquanto. Vamos aqui para o nosso segundo exemplar. Aqui está ele. Esta plantinha daqui, também como a nossa outra amiguinha, já emitiu galhos. Na verdade, emitiu mais galhos. Foram três galhos. Bipartiu o seu ápice. Está aqui em cima. Dá para ver que tem dois galhos. Ele vinha em um e partiu para dois. Aqui deste outro lado, não vai dar para vocês verem que está muito pequenininho, mas depois eu filmo aqui de perto e mostro. Também tem o surgimento de alguns galhos. Aqui embaixo, também no seu caldex, a gente pode ver um bocado de bolinhas. E o pessoal fica muito perguntando o que é isso. A Mauri, isso é gomose? Que doença é essa? Não, não se trata de gomose. Inclusive, existe uma discussão muito interessante que muitas pessoas não acreditam que a gomose esteja presente nas rosas do deserto, nas adênios, por ser uma doença principalmente de plantas da família dos citros. Pois bem, eu não sou botânico, não sou engenheiro agrônomo, não posso afirmar, bater aqui para vocês que existe ou não existe. Mas eu acredito muito nas pessoas que têm mais sapiência, que têm mais tempo de estrada. Então, até que se prove ao contrário, vamos esperar para ver se aparece essa tal dessa gomose. Bom, esses carocinhos aqui, na minha opinião, porque eu também não posso clivar o martelo, são apenas pequenas cicatrizes de picadas de insetos. Então, o inseto pica essa plantinha para ter acesso à sua seiva e termina deixando ali um micro ferimento e a plantinha termina cicatrizando e fica esta bolinha. Mas se eu estiver errado e você souber o que é, o que são essas bolinhas, deixe aqui nos comentários que eu vou ficar muito grato a você. Bom, é uma planta também que está com esses dois galhos com bastante folhas. Esse de cima começou a emitir folhas agora, o de cá ainda não começou a emitir suas folhas. e está em recuperação, digamos assim. O que é que nós vamos fazer? Por enquanto, nada. Aliás, vamos fazer aqui o seguinte, nós vamos fazer uma vistoria na sua parte radicular. Então, como é que nós fazemos uma vistoria na parte radicular da planta para ver se ela tem, por exemplo, coxonilhas? Geralmente aqui eu aperto um pouco o vaso para soltar a planta. Viro o meu vaso de cabeça para baixo, expurgo a planta do vaso e tenho acesso a todo o torrão de terra. E aí, então, nós vamos fazer uma averiguação. Neste caso daqui, nossa planta não tem ou está livre de qualquer tipo de praga. Não tem aqui nenhuma coxonilha. Como é que eu identifico as coxonilhas? A maioria ficaria aqui várias manchas brancas, parecendo fungo bolô, as colônias brancas, parecendo um algodãozinho. Essas manchas podem ser colônias de coxonilha de raiz ou fungos. Se forem fungos brancos, são fungos benéficos. Como é que eu vou saber se é um e outro? Simples. Mexa nessa colônia. Se andar, é coxonilha. Se ficar quietinho, é fungo. Ou quem sabe uma coxonilha com fantasia de fungo ali só, paradinha para não ser identificada. Mas piadas à parte, ou brincadeiras à parte, é assim que nós fazemos. E de vez em quando, ou de 30 em 30 dias, nós fazemos esse tipo de verificação por amostragem. Escolhemos algumas plantas, levantamos para ver se tem ou não coxonilha. Então vamos aqui para a nossa terceira plantinha. Essa plantinha é aquela que eu falei para vocês que sofreu um probleminha no ápice de um dos seus galhos. E aí nós temos como consequência a brotação de mais dois galhos aqui no meio dessa plantinha. E esses dois galhos, ou essa poda que eu fui obrigado a fazer, foi uma poda por necessidade. Bem, nós já falamos para vocês que existem dois tipos de poda. A poda por necessidade e a poda programada. A poda programada é aquela que a planta está saudável e eu vou podar para ter determinado resultado. Aumentar copa, colher material genético ou coisa assim. A poda por necessidade é aquela poda ou aquela intervenção que não me dá a chance ou não me dá a opção de deixar para mais tarde. Como, por exemplo, uma podridão, um apodrecimento de um galho, que foi o que aconteceu por aqui. Um dos seus galhos teve um fungo, teve uma podridão na ponta e essa podridão foi descendo. Então nós tivemos que ceifar, tivemos que podar esse galho para que essa podridão não chegasse no caldex ou não contaminasse a planta toda. Então, neste caso, nós fomos obrigados a fazer uma poda por necessidade. Então, ao fazer essa poda, ao baixarmos esta parte da copa da planta, nós deixamos essa planta fora de simetria. Então, muito possivelmente, nós vamos ter que podar esses dois galhos daqui também. Para quê? Para ter uma copa mais simétrica. Mas é uma planta que está bem saudável, ainda tem algumas folhas com pequenas manchas. É natural, passamos por um ataque de ácaros. Então, essas manchas amareladas acontecem. Não precisa se preocupar com elas. E temos aqui o nosso quarto... E temos aqui o nosso quarto exemplar. Este exemplar aqui está bem interessante. Por quê? Porque veja como houve uma compactação do seu substrato. Praticamente, o substrato está na metade do vaso. Isso acontece com alguns substratos que são muito aerados. Como nós usamos aqui fibroso de coco, fibra de coco, isso acontece. Então, neste caso aqui, o que nós vamos ter que fazer? Completar com mais substrato. Vou aproveitar e fazer também a mesma vistoria que eu fiz na outra plantinha. Retiro o meu torrão inteiro e verifico a minha planta. Simplesmente vou girando esse torrão para ver se encontro algum tipo de colônia de coxonilha de raiz. Embaixo também... Não. Ela está extremamente saudável. O seu substrato está livre de pragas. Nenhum tipo de doença. Raízes bem clarinhas, bem fininhas. Está uma plantinha muito bonitinha. Bom, também está com sua copa sendo totalmente regenerada. Sofreu ataque de ácaros, como todas as outras, mas está em recuperação. Nessas plantinhas, nós não vamos fazer, por enquanto, nada. Elas ainda estão muito pequenas para a gente fazer uma poda. Mesmo esta daqui, que sofreu uma poda precoce, a gente vai aguardar um pouco mais. Talvez mais um ou dois meses para separar esses dois galhos e equilibrar a sua copa. A gente vai chegar lá. Esta daqui não é necessária, porque a sua formação de copa está muito bonita. Essa eu vou ter que esperar a recuperação dela. O mesmo acontecendo com essa de cá. Então, qualquer coisa que eu faça com essas plantinhas hoje, nesse momento, seria prematuro. Neste caso, nos cabe apenas guardar um pouco a ansiedade e esperar para ver o que vai acontecer. Ou como elas vão se desenvolver. Espero que vocês tenham gostado de ver as nossas Black Soco aqui em nossa série. Caso você se interesse por esse tipo de planta, queira semear essas plantinhas, visite nossa loja que está no www.salvadoradenio.com.br. Lá nós temos uma infinidade de sementes. E logo, logo, em breve, teremos também as mudinhas para lhe vender. Muito bem. Então, este vídeo está chegando ao fim. Mas antes, eu tenho que fazer o quê? Isso mesmo. Mandar beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços. E a quem foi guloso, como eu, como as nossas Black Soco, ou como você, que eu sei que também é bem guloso. Muitos mais. Muitos beijos e abraços. Todos recheados de amor, ternura e respeito, como tem que ser. Sempre deixamos dois vídeos para que você possa assistir, como sugestão. Neste daqui, nós vamos estar falando sobre bancadas. Nós fizemos uma bancada e vamos mostrar tudo o que fizemos e quanto custou para você. E nesse outro daqui, nós vamos estar falando sobre trabalho radicular. Então, caso queiram assistir, fiquem à vontade. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Teria o maior prazer em ler e responder. Quer ajudar o canal? Torne-se um membro de nosso canal e venha participar de um dos melhores grupos de WhatsApp do Brasil que tratam desse assunto, que são as Rosas do Deserto. Estou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde é, Mauri? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma de nossas lives. Até lá e bye-bye.